Vocês estão prontos para ouvir uma história com lobos, cobras, tigres e panteras? Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Kira! Olá, Alex! Olá, Max! Pelo que vejo, Alex está muito surpreso com a fantasia do Max. Assim, vestido de tigre, ele me lembra um personagem da história de O Livro da Selva. Se vocês quiserem, posso contar enquanto os vestimos. Também acho que a Kira já tinha se vestido de pantera, que é outro dos personagens. Vamos começar, pessoal! Esta é a história de um menino que conheceu Kira Bagheira, a pantera negra na selva. Kira Bagheira decidiu levar o menino para uma matilha de lobos amigáveis, que o batizaram de Mogli e o criaram como seus próprios filhos. Mogli aprendeu a viver na selva e fez amizade com muitos animais, mas nem todos eram amigáveis. Ká, a cobra e especialmente Sherikan, o tigre, estavam determinados a matar Mogli. O chefe da matilha de lobos decidiu que só havia uma maneira de salvar o menino. Eles deveriam levá-lo para a aldeia do homem com aqueles que são como ele. Uau! Agora você é Kira Bagheira, a pantera! Mogli não entendia por que ele teve que deixar sua casa. O lugar onde estavam os seres que ele amava. Então, ao invés de ser pego com os homens, ele preferiu fugir e foi para a selva. Onde conheceu um simpático urso chamado Balu, que adorava dançar e cantar. E juntos comeram muito mel. Mas de repente, alguns macacos capturaram Mogli e o levaram para seu rei, que pensou que já que ele era um homem, ele poderia lhe dizer como fazer fogo. Felizmente, Bagheira e Balu o resgataram e explicaram que ele tinha que voltar para os humanos, porque o tigre Sherikan estava procurando por ele. Eu não vou deixar a selva! O menino gritou. E novamente ele foi para a floresta. Você quer ouvir o final da história com Kira Bagheira e Sherikan Max? Pagheira e Balu procuraram o menino por toda a parte e finalmente o encontraram enfrentando o temível tigre. De repente, uma tempestade começou. Mogli aproveitou o fato de que um raio incendiou um galho de árvore e assustou o tigre, que temia acima de tudo o fogo. Finalmente, Mogli entendeu por que seu lugar era com os homens. E daquele dia em diante ele tinha um novo lar. Mas ele nunca esqueceria sua verdadeira família. Sua família da selva. Prontos para ouvir uma história enquanto eu os visto? Legal! Hoje é a sua vez de ser... Chapeuzinho Vermelho! Era uma vez uma menina que amava muito sua avó. Sua mãe, que sabia costurar muito bem, fez um capuz para ela. É por isso que todos a conheciam como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, vovó ficou doente. Então, Chapeuzinho Vermelho e sua mãe prepararam comida para levá-la à vovó. Mas Chapeuzinho Vermelho teria que atravessar toda a floresta sozinha. Então, ela colocou seus sapatinhos e também o capuz vermelho. Antes de sair, sua mãe lhe deu a cesta com comida e disse... Não saia do caminho ou fale com estranhos. Pode ser perigoso. Ah, você está pronta! Max vai fazer o lobo mal. Não se preocupa, você não será tão feroz. É hora de pintar o cabelo. Chapeuzinho Vermelho não tinha ido muito longe quando encontrou um lobo que lhe perguntou... Aonde você vai com tanta pressa, Chapeuzinho Vermelho? Para a casa da minha avó, para levar comida. Então, o lobo decidiu seguir em frente na estrada para chegar lá antes. E assim, poder comer não só a vovó, mas também a Chapeuzinho Vermelho. Não se preocupa, Max, que você não é aquele lobo. Você ainda é tão bom como sempre. Quando Chapeuzinho Vermelho chegou, o lobo se disfarçou de vovó. Que olhos grandes você tem? Disse Chapeuzinho Vermelho. Eles são para te ver melhor. O lobo respondeu... Que orelhas grandes você tem? Disse mais tarde Chapeuzinho Vermelho. Elas são para te ouvir melhor. Respondeu o lobo. Finalmente, Chapeuzinho Vermelho lhe disse... Que boca grande você tem? E o lobo respondeu... Para te comer melhor! O lobo comeu Chapeuzinho Vermelho. Mas, felizmente... Um caçador passou e a ouviu gritar. Sim, um bom caçador como Alex. Ele esperou que o lobo adormecesse... Para tirar Chapeuzinho Vermelho e sua avó de seu estômago... E substituí-las por pedras. Quando o lobo acordou e foi ao rio beber... Caiu sob o peso das pedras... E foi com a corrente. Então, o caçador salvou... Chapeuzinho Vermelho... E a sua vovó. Gostou da história? Não fique triste, Max. Nada disso vai acontecer com você. No máximo, você vai comer a massa da cesta. Essa história terminou. E viveram felizes para sempre! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal. Você fará parte da família Tum Tum Games!